Olá, amigos do Aprenda Calcular! Sejam bem-vindos aqui ao seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o Professor Bob e estou aqui para agradecer a todos vocês que participaram aí dessa preparação para o concurso do IBGE de temporários, tá bom? Estou no fundo do coração, galera. Muito obrigado mesmo. Também outra coisa, galera. Muita gente vem perguntando, professor, deixa umas questões aí para a gente, faz aí um materialzinho de questões. Então, galera, eu fiz aí um material só com questões 6 Gran Rio, tá bom? Então, quem estiver interessado, esse material eu estou disponibilizando lá no meu site. Eu estou cobrando aí, pessoal, um valor de R$3,90, tá bom? Então, é só ir lá, clicar no link que está aqui na parte de baixo, tá certo? E estar pegando aí seu material para dar aí uma treinada. São 27 questões só de questões 6 Gran Rio. Eu tenho certeza, pessoal, que com esse material, mais as videoaulas que foram disponibilizadas aqui no canal, com certeza você vai sair muito bem na sua prova, tá bom? Então, galera, gostaria de deixar aqui meu abraço a todo mundo que participou da preparação. Muito obrigado mesmo, tá bom? A todo mundo que curtiu, que compartilhou o canal. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho